Bom dia galera, aqui na ponte divisa Rio São Francisco, Sergipe e Alagoas. Divisa Sergipe com Alagoas, BR-101. Bora ver o Rio São Francisco, famosa ponte que divide Sergipe de Alagoas na BR-101. BR-101, quilômetro zero, aqui começa Sergipe, do outro lado está Alagoas. O tapé meio passando aí. Rio São Francisco. Do lado de lá Alagoas, desse lado Sergipe. Tá cheio, tá cheio o Rio. É, bonito aqui, fazendo vídeo aqui no Youtube, limpinha a água né. Valeu galera, ficando por aqui, vou seguir a viagem, um abraço.